O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, sancionou o projeto de lei Não Se Cale, que tem a finalidade de combater a violência sexual em bares, restaurantes e casas noturnas. O texto prevê que os espaços de lazer se responsabilizem pelo acolhimento da vítima, ao treinar os funcionários para detectar e tomar providências em casos de agressão sexual. Os detalhes da capacitação, entretanto, ainda estão sendo alinhados. A partir do momento que a gente tem o poder público, que a gente vai ter os treinamentos, está aqui o Ministério Público e as associações e entidades, e que a gente vai preparando não só os funcionários com relação aos usuários, os clientes, mas também com relação às funcionárias e funcionários de bares, restaurantes e entretenimentos. Não tenho dúvida nenhuma que nesse espírito de solidariedade, de compreensão da importância do tema, que é evitar que as mulheres tenham algum tipo de agressão ou de importunação, a gente vai poder ter um grande avanço. O estabelecimento que aderir ao programa vai receber um selo físico da Prefeitura. Os interessados devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. O projeto aprovado na Câmara Municipal de São Paulo é resultado da junção das propostas de 14 vereadores. O texto foi inspirado em uma lei em vigor em Barcelona, que foi fundamental para a prisão do jogador de futebol Daniel Alves. Ele foi acusado de violência sexual contra uma mulher em uma boate na cidade espanhola e, na ocasião, o protocolo permitiu à vítima deixar o local em uma ambulância e ser encaminhada para um hospital. A adesão à lei municipal é voluntária, diferentemente de um projeto semelhante sancionado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, em fevereiro. Em âmbito estadual, a regra é obrigatória. Questionado sobre como as duas propostas conversam, o prefeito Ricardo Nunes explicou que as iniciativas se somam no enfrentamento à violência sexual contra as mulheres. Tudo aquilo que a gente tiver de atividade, que a gente possa desenvolver para combater qualquer tipo de violência, de importunação, elas vão estar se somando. A vereadora Cris comentou que, no nosso caso, a gente tem um atendimento que faz com que a vítima possa ser levada para um hospital, ou seja, até em algumas situações, espero que não aconteça, em algumas situações, até poder fazer uso de provas para poder punir o agressor é muito importante, porque às vezes você tem um conceito de pegar e pagar um táxi para a pessoa ir ou de ir embora. Não, a gente quer... O primeiro ponto é o atendimento à vítima, seja emocional, psicológico ou até físico. Acho que essa grande diferenciação é o grande passo que a gente dá com relação a esse tema. Obrigado. 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 Obrigado.